O que é isso aí? Mal, mal, contrário. Técnica poderosa. Vai, vai, faz. Pegou o código? Peguei, peguei. Rapaz, esse exercício aí tá errado, tá não? O dia que você tiver experiência de helicóptero dá uma pânica ou seu, você percebeu antes do piloto e você conversa comigo. Agora deixa eu treinar aqui, ó. Calma, calma. Esse aí eu nunca vi não, viu? Que exercício é esse aí, rapaz? O cara me cobrou a fortuna pra montar os móveis lá de casa, eu joguei no YouTube e vou montar tudo hoje. Armário e tudo mais. Pera aí que eu tô treinando. Ué, rapaz, você vai comer não? Acabou de treinar, ué? Eu tô no jejum de 100 horas só tomando água e nunca me senti tão bem. Hum, delícia.